Mais um destaque que a gente tem nessa edição, também em artigo, falando sobre o imposto sindical. Isso é um tema importante, chato pra caramba, mas um tema importantíssimo. O governo tem dois caminhos, né? O governo quer a volta do imposto sindical, né? Ou seja, você... Contribuição. Pois é, é o nome, né? Você que paga impostos em dia, você que tem ali o seu contra-cheque, sua folha de pagamento, seu olerite, né? Que trabalha duro. Você vai ter que pagar uma parte, tirar um pedaço desse dinheiro pra CUT. Pro sindicato da categoria que você trabalha, de classe. Enfim, olha só isso. O ministro Luiz Marinho, ex-presidente dos sindicatos metalúrgicos, da CUT, já trabalha com essa ideia pra enviar pro Congresso Nacional uma proposta. Sabendo da dificuldade de passar o imposto sindical, há uma fórmula, via Supremo Tribunal Federal, sempre ele, nunca decepciona, de trazer de volta o imposto sindical. Tem ministros revisando os seus votos. E o fim do imposto sindical, ou seja, que tornou esse imposto quem quer paga, vamos dizer assim, né? Compulsório. Foi um ganho pro Brasil. Foi um ganho ainda no governo Michel Temer. Mas esse é o governo do retrocesso, né? A cada mês, eles voltam duas, três casas pra trás. E aí, Cris? O que você acha da ideia de termos a volta do imposto sindical? E eu falo aqui, falamos no programa Oeste Sem Filto ao longo dessa semana. Uma vez, me encontrei com representantes dos sindicatos dos jornalistas, numa das redações que eu passei. Eles foram lá pedir voto. E eu disse assim, mas você não gosta do sindicato? Eu falei, não. Você não gostaria de contribuir com o sindicato? Não, de jeito nenhum. Não me representa. Não me representa. São todos de esquerda. Só existem por causa do PT. São todos ali pendurados. Enfim, pra não me alongar aqui, Cris, passando a bola pra você. Mas é um absurdo enfiar a escuela abaixo do brasileiro. Travou a Cris. Então, viramos pra cá. Tá parecendo a Dilma. E aí? Imposto sindical. Então, não é imposto, é contribuição. Por que eu insisto nisso? Porque a esquerda insiste nisso. Quando você fala, vai ter um imposto de novo. Eles vêm falando, gente, não é imposto. É contribuição. Como se mudasse alguma coisa. A mesma desculpa da Janja. Vai tributar a Shine, mas não vai sair do seu bolso. Vai sair do bolso do cara que está importando. Vai aumentar os gastos para o patrão, mas não vai aumentar pra você, empregado, pra você, consumidor. É a matemática da esquerda. Então, por isso que eu insisto, né? Eles falam contribuição sindical, que é a mesma coisa. Vai tirar dinheiro, vai aumentar. A Cris voltou, né, Cris? Cris, não fale sozinha. Fale conosco. É, não. Então, estou te ouvindo falar. Contribuição, eles colocaram como contribuição compulsória. Ó, o Flávio que estudou letras. Explica pra nós, Flávio. Dá pra colocar essas duas palavras juntas? Contribuição e compulsória, obviamente que não dá, né? Não dá. Na verdade, a gente sempre tem uma questão em relação ao dinheiro no Brasil, porque a língua portuguesa tem um defeito muito claro, né? Quando você pergunta nos Estados Unidos, na Inglaterra, qual o seu salário, você vai lá e pergunta, how much money do you make? Quanto dinheiro você faz? Aqui no Brasil, na língua portuguesa, você pergunta, quanto você ganha? Bom, se você ganha, alguém está perdendo. E aí você tem essa visão de que a riqueza, ela é estanque no mundo e que se existe alguém que está recebendo, né? Não é que ele produziu alguma coisa e ficou com aquele dinheiro, aquele montante de dinheiro. Não, ele está tomando de alguém. E aí a gente fica com essa visão. A mesma coisa com impostos. Imposto é uma palavra muito clara. Ou seja, é algo que ele é obrigatório, compulsório, mandatário. A Arzão lá coloca, a contribuição do não sei o que, a contribuição da sua movimentação financeira, a contribuição. Bom, qual a minha contribuição? Eu não quero contribuir. Passar bem, obrigado aí. Agora, eu não quero ir para a cadeia se eu não quero contribuir. Entendeu? É a mesma coisa que, por exemplo, existe uma igreja, por exemplo, que ela queira, né? Uma contribuição obrigando todo mundo. Isso lembra também o próprio fundo eleitoral, né? Uma excrescência brasileira, essa jabuticaba esquisita. Na qual eu preciso pagar para um político que eu odeio, que eu provavelmente queria ele preso, na melhor das hipóteses, para ele fazer propaganda, para me convencer para votar nele. Qual outro país consegue ter uma bizarrice como essa e ser chamado de um país livre com instituições sólidas? Só o Brasil mesmo. Tem duas palavras. Bra e zio. Então, vamos lá.